Boa tarde para todos. Obrigado para os colegas da mesa, para a Estelinha, que me convidou mais uma vez para essa atividade. Estou profundamente encantado com a dinâmica que eu conheci, que eu vi acontecer e está acontecendo. E fiquei muito entusiasmado de ter feito parte do grupo que eu integrei. É impossível dizer para vocês, assim, todos os movimentos que nós tivemos no grupo. Eu vou contar brevemente o que aconteceu. Nós nos reunimos numa sala, que eu pensei originalmente que fosse uma sala exclusiva para nós, e, no entanto, ela também foi compartilhada por um outro grupo. No primeiro momento, eu achei que aquilo era um dificultador, e, em seguida, eu percebi que ele ajudava a compreender a extensão e a profundidade da essência da nossa fala, inclusive, da nossa frase, inclusive. De imediato, eu tinha visto que a sala sendo espelhada me ajudaria um pouco a encaminhar a discussão para o teor fundamental desta pergunta. Com a presença do outro grupo trabalhando e produzindo som, eu achei que essa situação ficou incrivelmente enriquecida, e o que me parecia originalmente desfavorável, só amplificou para mim uma confiança na condução do trabalho que eu fiz. Eu pedi a todos que se apresentassem brevemente, nós nos dispusemos numa roda, nós tivemos essas apresentações interrompidas duas vezes por colegas que chegaram depois, esses fatos puderam ser administrados, embora os que chegaram depois não puderam vivenciar com a mesma intensidade, talvez a dinâmica que a gente pensou. Eu pedi, eu organizei o trabalho de maneira a proporcionar uma reflexão, um trabalho pessoal, íntimo, e um trabalho social, coletivo entre todos. A minha intenção com isso tudo foi de gerar oportunidades de apropriação profunda desta fala por parte de todos os participantes do grupo, individualmente e socialmente. Então eu pedi a eles que relessem a frase, me interessava muito que eles relessem a frase, e depois pedi que associassem palavras e conceitos que surgissem espontaneamente para eles, numa atividade quase que de livre associação, que correspondesse à interpretação que eles supunham estar conseguindo fazer desta frase que nos cabia, que é o tema da nossa mesa. Em seguida, depois de um determinado tempo combinado, eles puderam estar contando o levantamento que fizeram. Eu também quero estar destacando aqui que a forma circular, para mim, do grupo, é uma forma que eu prezo muito, eu faço a questão sempre que todas as cadeiras estejam ocupadas efetivamente por pessoas, e não por pessoas e fantasmas, eu reorganizo isso necessariamente sempre, e na dinâmica do trabalho eu sempre me aventuro por saber quanto tempo aquilo vai demorar, quanto vai acontecer, porque eu convido cada um a se apresentar no seu próprio tempo, e dentro da sua dimensão de coragem, digamos assim. Nem sempre é uma situação confortável para o grupo, isso apareceu no nosso, que poderia ser mais fácil se a gente identificasse como é que a gente começaria a falar, mas a gente conseguiu manter isso, e essa metodologia foi adotada até o final. Sempre nas comunicações, cada um dizia no seu tempo. Depois que todos fizeram o levantamento dos conceitos, das palavras com as quais associavam o sentido desta frase, eu pedi que eles elegessem um que pudesse representar todos, ou que fosse depois desse levantamento, o mais significativo dessa compreensão profunda. Nós abrimos discussão, cada um falou, e o mais interessante é que eu acho que eu consegui criar uma dinâmica que me levava a fazer o grupo perceber no final, espontaneamente ou com a minha indução ou explicitação, aquilo que eu achava fundamental na essência dessa frase. Eu estou muito orgulhoso de ter sido escolhido para trabalhar com ela, eu acho que ela trata da essência da Bienal de São Paulo, mais do que todas as outras, com o perdão das escolhas, eu acho que é fundamental esta frase, ela é essencial, ela é delicadíssima e ela é muito rigorosa, ela tem questões muito potentes, muito importantes. E eu queria justamente que as nossas dinâmicas pudessem ser encaminhadas para aquilo que eu considero mais fundamental, que é a essência dela. Apesar de se dizer, de nós falarmos de fala, e os nossos colegas contribuíram para a compreensão de que a fala aqui não é isso que está acontecendo neste momento, e que vocês estão escutando com palavras, tudo, mas que fala tinha esse sentido mais amplo, que podia ser a dança, enfim, todas as outras linguagens. Isso foi muito bonito, foi muito interessante. Mas, para mim, o essencial, e que eu pude trabalhar depois no final com o grupo, é a questão de que mais do que fala neste assunto, nós estamos tratando de escuta, não de fala. A diferença que existe entre uma coisa e outra está na escuta, me parece. Está na consciência, está na presença, está na percepção deste raio sutil que aparentemente divide esses dois campos. Eu fiz questão de pedir para todos que releçam de novo a frase, e que se tinham condições de se recordar da frase proferida pelo Oramas. E aqui eu vou abrir um parênteses. Eu, quando vi a frase, na hora vi uma coisa e eu pensei, ah, eu vou ligar, vou comentar, vou falar. Aí depois eu disse, não, aqui tem uma preciosidade extraordinária nesta frase. Eu não sei se isso é intencional ou não, mas aqui há um tesourinho do meu ponto de vista, que é, que remete para todo este rigor que o trabalho educativo da Bienal tem. Então, eu vou conservar para mim, vou ver se eu consigo dinamizar isto no nosso trabalho. E estava curioso para saber de onde vinha exatamente isso. Quando a gente escuta a fala do Orama, no final, em que ele se coloca esta formulação, qual é a distância que me separa do que eu falo? Há uma concordância rigorosa e absoluta entre eu e me. E a formulação que nós temos é o que te separa do que você. Nós temos duas pessoas aqui. Há um rigor, há um rigor na primeira formulação, e há uma informalidade, uma coloquialidade na segunda formulação, que eu acho que deve merecer a nossa atenção. Porque também aí se opera um pequeno desvio. Me parece que dizer o que o separa do que você diz, pode reproduzir essencialmente mais essa questão do rigor que está contido. E isto foi uma contribuição extraordinária, me parece, pela formulação como foi feita, para que a gente pudesse estar discutindo isso no grupo. Toda a dinâmica foi estabelecida para favorecer essas escutas. Como cada um se escutava e como cada um escutava o outro. E essa vivência que me parecia o fundamental. Nós chegamos à conclusão que o tempo era muito curto para falar, para expor, e que talvez essa fala final não correspondesse exatamente às diferentes contribuições que todos tinham dado, mas, essencialmente, eu acho que a gente pôde, nós pudemos nos propiciar uma situação com algum rigor de escuta e de fala que nos enriqueceu a todos. E eu deixo para vocês como contribuição a essência final do trabalho, que está sintetizado pelos conceitos que os colegas levantaram, associando a sua compreensão à frase que nós tivemos como disparadora. Então, nós tivemos como contribuição do grupo, tomara que eu tenha conseguido anotar todas, se faltou algum, por gentileza, me colaborem, que surgiram essas perguntas, esses conceitos, essas palavras associadas à frase. Dúvida, esquizofrenia, poder, milímetro, vivência, separação, trajeto, palavra, alcance, desenvolver-se, interpretação, coerência, consciência. E agora, no final, e embora eu não tenha trabalhado isso com o grupo, mas eu também nunca tinha, para mim mesmo, oferecido uma contraposição para isso, que muitas vezes eu uso recorrentemente, eu penso, que é, eu acho que todos nós discutimos sobre as potencialidades do ato falho e do ato bem-sucedido. Foi muito rico para todos nós. Obrigado.